Olha só essa matéria que eu vou trazer agora aqui no Rondônia Urgente, olha só essa matéria. Olha esses rapazes aqui, ó, que agora a gente não pode mostrar porque a justiça proíbe, né? Eu não posso mais mostrar a cara do meliante, não pode mais, né? Que agora, esse pessoal foi pego com droga, com arma, munição e explosivos. O que eles iam fazer com todo esse material, você já imagina, né? Detalhes agora no Rondônia Urgente. A polícia militar fechou uma boca de fumo no bairro Aponiã, em Porto Velho. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais foi solicitado para fazer a remoção de dinamites que estavam no local. Cinco pessoas foram presas após um cerco feito pelos policiais. No local, foram apreendidos duas dinamites, um estopim e uma espoleta, além de tablets e poções de cocaína e crack e 51 munições de calibre 9 milímetros. Os suspeitos irão responder por tráfico de drogas e podem pegar até 15 anos de reclusão. É, meu amigo, você viu aí o tamanho do material, a quantidade do material que foi apreendido? Se der para a gente jogar novamente, olha aí, ó. Tudo dentro da bolsa, né? Os policiais aí foram rápidos nessa ação. Tá aí, ó, os bonitão, né? O pessoal que toca o terror em Porto Velho, que mata o cidadão de bem, que rouba o cidadão de bem. Olha só esse material, a quantidade de drogas. Olha essa munição aqui. Olha quanta bala foi apreendida, né? Olha aí. Rapaz, bala, explosivo, sabe? Droga. É o pessoal que toca o terror aqui na cidade. É a polícia dando a resposta para a sociedade, sabe? É o que eu digo sempre. A criminalidade aqui, ela é demais. A polícia não tem efetivo para dar conta de tanto bandido, de tanto criminoso que a gente tem na rua, mas devagarzinho a polícia vai fazendo o seu trabalho, vai dando essa resposta à sociedade. Porque como eu falei, esse aqui é o pessoal que toca o terror, né? Que atira, que faz aí roubos, enfim. Que toca o verdadeiro terror na cidade, sabe? Pelo menos esses não vão tocar o terror por um bom tempo agora. Mas tem muitos outros aí que a polícia tá na cola, e já já a gente mostra aqui no programa, né? Tchau, tchau.